E depois da explosão que matou uma mulher e destruiu um sobrado ontem à noite, outros três imóveis foram interjetados hoje no bairro Caponraso, aqui em Curitiba. A Coordenadoria de Fiscalização de Edificações, a COSED, notificou os donos de duas casas e uma escola que também foram atingidas pela explosão. Os bombeiros acreditam que a destruição foi provocada por um vazamento de gás. O relógio marca 9h15 da noite. Repare que tem um carro parado. Ele está na rua José Zaleski, na frente do portão de um sobrado. Uma moça entra no carro e vai embora. A jovem que aparece nas imagens é Isabela Valrec. Ela e a mãe viviam na casa que explodiu na noite desta terça-feira no bairro do Caponraso. Por pouco, Isabela também poderia ter sido outra vítima. Note, a casa vai para os ares às 9h30 da noite. A explosão é esse clarão que aparece no fundo esquerdo do vídeo. Esse acidente mata a mãe de Isabela, a técnica de enfermagem de 43 anos, Josiane Valrec. Acordei assustado, daí com aquele barulho de explosão, daí logo em seguida veio aquele barulho de escombros caindo e a parede vindo para cima e as coisas tudo do meu quarto caindo no chão, né? Daí eu acabei saindo correndo e eu nem percebi que tinha atingido o meu quarto, né? Eu só percebi que as coisas caíram. Daí a gente foi para fora e quando olhou ali para a casa do vizinho que estava saindo fumaça já não estava mais o sobrado lá, né? Além do sobrado que veio abaixo, outros 13 imóveis foram danificados e estão parcialmente interditados. A casa que ficava na frente do mesmo terreno do sobrado, a casa ao lado e uma escola que fazia fundos com o sobrado. A COSED ela notificou, notificou ambos os moradores para a interdição parcial dos imóveis, né? As áreas do fundo dos imóveis, onde tem risco de desabamento e também foram notificados para executar as medidas de segurança necessárias. O que que é? É contratar um profissional habilitado, né? Um engenheiro civil, um arquiteto, para que esse profissional verifique a estrutura mais detalhada, verifique a necessidade de fazer escoramento da estrutura do telhado, das paredes, para que após isso eles façam a retirada dos entulhos. Que existe entulho de parede que está escorando parte do telhado. Então, se tirar, o telhado pode desabar. A causa oficial da explosão será apontada pela polícia científica. Mas os bombeiros afirmam que a princípio a explosão foi provocada por um vazamento de gás. Uma explosão de GLP, ela, por causa da sua potência, ela tende a causar danos à estrutura, né? E podendo vir, como aconteceu na ocorrência de ontem, o colapso estrutural ameaçando vidas aí. As aulas na escola municipal Moarama, atingida pela explosão, foram suspensas até o dia 25. A parede dos fundos e o telhado da escola estão danificados e devem ser reparados até lá. Mesmo assim, após a volta às aulas no dia 26, três turmas devem ser remanejadas para a escola municipal jornalista Cláudio Abram, que fica no mesmo bairro. Próximo dia 26,